E aí, pessoal, mais um vídeo aqui do blog de valor do meu canal sobre finanças e investimentos. Eu sou o André Bona e estou mais uma vez aqui te perturbando para cuidar da sua vida financeira, da sua educação financeira. No vídeo de hoje eu vou falar o seguinte. Fiz um consórcio. O que acontece se eu desisti no meio do caminho? Bom, vamos entender primeiramente algumas coisas rápidas sobre consórcio, porque inclusive eu já falei, já fiz um vídeo anterior sobre isso e está aí no canal. Então estou entendendo aqui uma complementação do conteúdo, beleza? Será que eu vou gaguejar de novo na próxima palavra que eu falar? Não sei, vamos lá. Não cortem isso do vídeo, tá? Vamos lá. Nem eu pedindo para você não cortar. Então vamos lá. É o seguinte. Consórcio, como a gente falou no outro vídeo, é uma forma muito popular de você comprar bem. É uma forma de você adquirir um bem. Ah, eu quero comprar um carro, eu quero comprar uma casa, eu quero comprar uma moto, eu quero comprar... Tem consórcio de muita coisa. A ideia do consórcio, como a gente já falou anteriormente em outro conteúdo, é o quê? É um grupo de pessoas que se reúne e todo mundo dá uma parte, de forma que o total que as pessoas dão mensalmente é suficiente para comprar alguns daqueles bens que as pessoas querem comprar. E aí você sorteia esse bem, ou tem uma outra forma que é por meio do lance, onde as pessoas são contempladas, recebem o dinheiro todo e vão comprar. E aí no mês seguinte todo mundo continua juntando e vai fazendo isso. É basicamente uma vaquinha que tem uma ordem de quem vai receber o dinheiro primeiro. Beleza? Essa é a ideia. Só que para isso ser feito no consórcio existe taxa de administração, existem alguns custos, né? Que envolvem que isso seja um processo formal e não uma coisa totalmente informal. Então o que gera dúvidas é que às vezes as pessoas fazem um consórcio, porque querem adquirir um bem, alguma coisa nesse sentido, e lá na frente elas se deparam com uma situação de que, poxa, não quero mais, ou poxa, me apertei, ou poxa, acho que não é o melhor para mim no momento, acho que seria melhor eu ter investido, e aí eu quero desistir do consórcio. E o que eu faço, né? Então uma coisa que a gente tem que entender assim de cara é que a devolução de um dinheiro de consórcio quando você desiste, ela é parcial, ela nunca vai ser de tudo que você pagou. E aí agora eu vou explicar para você exatamente o que você vai entender é como é que funciona esse mecanismo de devolução parcial, porque que é parcial, como é que é isso, né? Na verdade é o seguinte, quando você tem uma parcela de consórcio, uma prestação mensal do consórcio, dentro dessa parcela existe o dinheiro que vai para o fundo, que é o fundo onde os consorciados vão pegar o dinheiro para comprar o bem que eles querem. Existem taxas, né, também embutidas, que a taxa de administração, por exemplo, pode existir seguros, que é o seguro que normalmente os consórcios contêm, por exemplo, se uma pessoa vier a falecer, isso vai comprometer o restante dos outros consorciados e vai dificultar, então existe um seguro para isso. Então a parte que vai ser devolvida para o consorciado, quando ele desiste, é tão somente a parte do fundo, né, porque o seguro foi pago para manter aquilo segurado, então agora ele já não tem mais que restituir. Então o que pode ser devolvido é aquela parte realmente que foi integralizada no grupo do consórcio para juntar o dinheiro para a compra do bem em questão. Então isso precisa ser entendido, é por isso que não vai ser devolvido tudo. Além disso, pode ter algum tipo também de multa por desistência, isso aí você tem que olhar no regulamento e no contrato quando você faz a adesão no consórcio, tá? Então isso é muito importante. Agora, tem outros aspectos, né, três aspectozinhos aí relacionados a essa questão da devolução que pode criar algum inconveniente para você. Então vamos entender aqui de novo. Olha só, primeiro, a data da devolução, cá quando você decide, pode não ser imediata. Então, aí a importância de você tomar uma decisão quando você compra um produto financeiro, como um consórcio, de você sempre fazer essa compra de um produto financeiro totalmente adequada com o seu planejamento financeiro pessoal. Porque se no meio do caminho você precisa do dinheiro, você não vai conseguir ele rapidamente devolvido, tá? E aí esse é um ponto. O segundo ponto é o seguinte, nos contratos de consórcio que foram celebrados até o ano de 2008, o consorciado só vai receber isso após o encerramento do grupo. Então vamos supor que você fez um consórcio, sei lá, de 60 meses, aí deu no mês 15, você desistiu do consórcio. Você só vai receber no final, tá? O dinheiro que você colocou. Só depois se o grupo todo for contemplado, liquidado, então isso para os contratos até 2008. E o terceiro ponto dessa questão é que nos contratos a partir de 2009, você tem a possibilidade de receber no encerramento, mas também os sorteios. Então isso pode facilitar e agilizar um pouco a sua devolução também. Então isso é muito importante como tudo que a gente fala aqui no canal. Investimento, um serviço financeiro, um produto financeiro como esse de consórcio, um crédito, um cartão de crédito, qualquer coisa, qualquer serviço financeiro, você tem que comprar de acordo com a sua necessidade e com o seu planejamento. Senão você pode se meter no enrascado e perder dinheiro por bobagem. Então muita atenção agora. Ah, caso você queira fazer a desistência de um consórcio, você tem que estar atento que o valor não será tudo que você pagou e que o prazo não vai ser imediato. E essas duas coisas são muito importantes que podem te prejudicar. Então fique atento a isso e quando você optar e entender que essa é uma modalidade de serviço financeiro que possa fazer sentido para você, lembre-se que em caso de necessidade de desistir, você tem que lidar com essa situação, beleza? Então é isso. Você já fez consórcio? Você conhece alguém que já fez? O que você acha de consórcio? Escreve embaixo para a gente. Fala a sua realidade aí, a sua vivência, a sua experiência como um consumidor desse produto ou como quem conhece um pouco, ou como quem tem uma ideia. Ah, nunca fiz, nunca vou fazer. Ou sempre fiz, sempre vou fazer. Coloque aí embaixo o seu sentimento sobre esse assunto. E também se inscreva no Blog de Valor, no canal aqui, se você não é inscrito ainda. Marque o sininho para receber as notificações. E entre lá, blogodevalor.com.br. Você vai ver um monte de matéria bacana que eu faço, tudo que eu faço é bacana pra caramba. Então, você entra lá, coloca seu e-mail na newsletter e eu vou te mandar um monte de e-mail com um monte de dicas de investimento para melhorar a sua vida financeira. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.